Um novo prato vegano que substitui toda a vitamina da carne, é o alface das galáxias. O alface das galáxias é este no vídeo que tem um olho verde e folha no corpo. O alface das galáxias substitui a carne de boi, vaca, peixe, galinha, porco, aves e diversos animais. Este alface especial vindo diretamente do espaço contém vitamina A, B, C, D, I, K, ômega 13 milhares de vitaminas. Este alimento é bom para a vista. Pessoas que sofrem de miopia e usam óculos podem ingerir este alimento. Este alimento é bom para emagrecer. Pessoas obesas podem perder alguns quilos somente comendo este alimento. Este alimento é bom para ganhar músculo, bom para a memória. É um dos melhores alimentos da face da terra para se comer. Quem quiser adquirir o alface das galáxias, custa apenas 100 reais um quilo de alface das galáxias. O alface das galáxias é da lua. Ele nasce, vive e morre na lua. Sua duração de vida é de mil anos. Mas claro, plantas também são vidas. O alface precisa de ser abatido. Mas se você não quiser comer o alface das galáxias, pode adotá-lo como animal de estimação. O alface das galáxias que for tem petes de estimação. Eles bebem água e não precisam de comida, apenas água. Os alfaces das galáxias dormem 8 horas por dia e têm hábitos noturnos. Eles voam e gostam de fugir. Só não coloquem o alface das galáxias em gaiolas porque eles choram muito alto. Seu choro é equivalente a 500 bebês chorando. Seu tamanho é igual ao tamanho de um cachorro chuaua. Os alfaces das galáxias são mansos com outros animais e se dão bem com qualquer espécie.